Uma unidade móvel da Polícia Militar está na Deodoro para garantir que a população tenha segurança nesse período das festas de fim de ano. Isto faz parte da Operação Comércio, que já está acontecendo desde novembro. Seguindo as diretrizes operacionais do Comandante-Geral, Coronel Paulo Fernando, e do Coronel Ilmar, Comandante do Policiamento Metropolitano, está sendo realizado aqui um reforço do policiamento aqui na área central. Policiamento a pé, motorizado, com viaturas, motos. Nós estamos com a base, o ônibus aqui, a base comando aqui da Polícia Militar na Deodoro, para proporcionar segurança às pessoas que estão circulando aqui na área central. A operação vai até dia 6 de janeiro de 2024 em todo o estado e será realizada por meio de policiamento ostensivo a pé, por motocicletas e veículos nos centros comerciais da região metropolitana de São Luís, nos bairros do Centro, João Paulo, São Francisco, Renascença, entre outros bairros da capital. Muito bom, né? Para nós, população, saber que nós temos a nossa segurança, né? É muito bom ter pontos estratégicos para poder ter mais tranquilidade nas ruas, né? Principalmente aqui no centro da cidade. A população avalia esta ação importante e necessária para que todos possam circular no centro e fazer suas compras com tranquilidade. Isso é muito importante para a população. A segurança é em primeiro lugar, né? Principalmente nesse período de festa natalina.